Fala galera, beleza? Joel na área falando e estamos aqui para mais um vídeo E como eu já disse para vocês que eu não iria fazer somente vídeos de jogos Hoje eu separei aqui três frases da ex-presidenta Dilma Rousseff que bugou a internet Se você gostar do vídeo, inscreva-se no canal e dá o like Se você não gostou, mexa aqui nos comentários Tudo o que você fazer vai me ajudar a crescer o canal, beleza? Até agora, até agora, a energia hidrelétrica é a mais barata Em termos do que ela dura, da sua manutenção e também pelo fato da água ser gratuita E da gente poder estocar O vento podia ser isso também, mas você não conseguiu ainda tecnologia para estocar Então, se a contribuição dos outros países, vamos supor que seja Desenvolver uma tecnologia que seja capaz de na eólica estocar Ter uma forma de você estocar Porque o vento, ele é diferente em horas do dia Então vamos supor que vente mais à noite Como é que eu faria para estocar isso? Hoje nós usamos as linhas de transmissão Você joga de lá para cá, de lá para lá, para poder capturar isso Mas se tiver uma tecnologia desenvolvida nessa área Todos nós nos beneficiaremos, o mundo inteiro Entra no ar Você abre ela inteira E aí você anda em direção ao vento e fecha a boca dele E empurra para trás Faz o mesmo movimento Abre, deixa o ar entrar e fecha ele Empurra para trás, está vendo? Não precisa nem correr Abriu, deixou o vento entrar e empurra para trás Vira, vamos fazer o mesmo movimento na outra boca Abre, deixa o vento entrar Fecha e empurra para trás Abre Empurra para trás Só isso Fechou Vamos dobrar Eu vi Cê veja Eu já vi Parei de ver Voltei a ver Eu vi Cê veja Eu já vi Parei de ver Voltei a ver Eu vi Cê veja Eu já vi Parei de ver Voltei a ver Quando falam Quando falam Que a Petrobras Não tem dinheiro Porque tem de botar 30% Dos recursos do pré-sal Estão cometendo uma falsidade Não é 30% dos recursos da exploração É 30% de 25% Ou 30% De 30% Portanto Não é 30% Está entre 7,5% Ou um pouco mais 12,5% Não se trata de 30% Se trata que a distribuição É 70% A 75% Para a União Estados e Municípios Os outros Restantes Esta é a lei Os outros restantes É que são A Petrobras Tem direito A 30% De uma parcela De 25% A 30% Eu não entendi o que ele falou 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 Eu não entendi o que ele falou